Olá! Seja bem-vindo ao Minuto do Sorbo, um programa idealizado pela Nucid, com informações sobre a cultura que trará alta rentabilidade na sua safrinha. No episódio de hoje, você, produtor, vai conhecer quais os cuidados imprescindíveis para o momento do plantio do sorbo, que garantirá os melhores resultados na colheta. Para um rápido estabelecimento e desenvolvimento da cultura do sorbo, é muito importante o plantio em solos que já tenha feito a aplicação de dessecantes pré-plantio, a fim de que a planta germine no limpo. E, caso queira optar por uma ferramenta ainda mais eficaz, a Nucid te oferece a opção de tratamento de sementes industrial Premium, que possibilita a aplicação de pré-energentes no cultivo, sem prejudicar a germinação das sementes. Ou seja, a Nucid busca as melhores opções para você, produtor rural. Então, se você vai plantar sorbo, fale com o nosso time de especialista. E fique tranquilo, basta apenas esperar a boa produção. Fique ligado! Em breve voltaremos com mais dicas no Minuto do Sorbo. Desejamos um excelente início de sábado. E você já sabe, precisando de um parceiro, pode contar com a gente!